Chaves Libertadoras André Luiz Desgosto? Qualquer contratempo aborrece. No entanto, sem desgosto, a conquista de experiência é impraticável. Obstáculo? Todo em peso atrapalha. Sem obstáculo, porém, nenhum de nós consegue efetuar a superação das próprias deficiências. Decepção? Qualquer desilusão incomoda. Todavia, sem decepção, não chegamos a discernir o certo do errado. Enfermidade? Toda doença embaraça. Sem a enfermidade, entretanto, é muito difícil consolidar a preservação consciente da própria saúde. Tentação? Qualquer desafio conturba, mas, sem tentação, nunca se mede a própria resistência. Prejuízo? Todo golpe fere. Sem prejuízo, porém, é quase impossível construir segurança nas relações uns com os outros. Ingratidão? Qualquer insulto à confiança estraga a vida espiritual. No entanto, sem o concurso da ingratidão que nos visite, não saberemos formular equações verdadeiras nas contas de nosso tesouro afetivo. Desencarnação? Toda morte traz dor. Sem a desencarnação, porém, não atingiríamos a renovação precisa, largando processos menos felizes de vivência ou livrando-nos da caducidade no terreno das formas. Compreendamos a face disso, que não podemos louvar as dificuldades que nos rodeiam, mas é imperioso reconhecer que, sem elas, eternizaríamos paixões, enganos, desequilíbrios e desacertos, motivo pelo qual será justo interpretá-las por chaves libertadoras, que funcionam em nosso espírito a fim de que nosso espírito se mude para o que deve ser, mudando em si e fora de si tudo aquilo que lhe compete mudar.